Quinto dia do chamado Bhagavad Gita Saptaha em Nova Delhi. Hoje é dia 2 de abril de 2022. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 Parang Krishna. Parang Krishna. Parang Krishna. When people raise money, please give the camera. Okay? Thank you. Thank you. Wow. Woo! Aplausos Primeiramente, eu presto as minhas mais amigas e respeito às evidências, aos pais de Vedanta, Vamana Goswami Maharaj, e também para as minhas evidências, a Sotrasata Shishimad Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, cujos pais de Lótus que removem todo o medo. Também para as minhas evidências, a Shila Bhaktivedanta, Swami Maharaj. Preço as minhas evidências também para Purjacharana, Bhaktivedanta, Shanta Maharaj, Prakujacharana, Ramachandra Prabhu, Gokula Chandra Prabhu, a todos os Vaisnavas Vaisnavis, a todas as mães, aos devotos que estão imersos no humor de Mahaprabhu, e também para as evidências para todos os devotos. Lótus que elas usam, SRT чуть-lbhats gustos. Acho que você vem lá e agora Então ontem foi o dia que celebramos o aparecimento, o nascimento do Senhor Hoje que é o quinto dia nós vamos falar sobre o nascimento de Shri Matiradika Que é a potência eterna e interna do Senhor Então primeiro eu quero falar algumas palavras De acordo com os oradores anteriores que falaram muito bem sobre Krishna Tattwa Eles disseram que o caminho para se obter o Bhagavan, o passo a passo Eles contaram esse passo a passo Então quando você obtém a associação de um santo de alta classe Você escuta Harikata dele e isso é o caminho para entrar em Raganuga Bhakti Esse é o caminho Então Krishna é o Senhor Supremo, ele é chamado Swayam Bhagavan Os seres humanos, as almas condicionadas fazem karma, ação e reação nesse mundo material As divas não fazem lila, as divas fazem karma As divas elas sofrem e desfrutam de acordo com suas atividades passadas As divas sofrem ou desfrutam o resultado de suas próprias ações passadas Chamadas karma, seja positivo ou negativo Então as escrituras explicam que esse corpo é como uma árvore E tem dois pássaros morando nessa árvore Tem um dos pássaros é a alma e o outro é o pássaro da super alma O pássaro da alma sofre os resultados do karma E o paramatma, o pássaro do paramatma Vê a diva praticando essas atividades como uma testemunha Alguém do Facebook me confirma se está dando para ouvir a minha voz Então Bhagavan diz O Senhor Paramatma é uma testemunha eterna que observa as atividades desempenhadas pelas entidades divas Então Bhagavan é tudo bem Bhagavan não precisa sofrer resultado de ações passadas dele Krishna diz Meu nascimento e atividades são transcendentais As atividades e nascimentos de Krishna se dá o nome de Lila As divas não fazem Lila Quando a gente fala diva, eu estou me referindo a uma bada diva Que está condicionada Condicionada a sofrer os resultados de seus próprios frutos de ações passadas Se você faz atividades piedosas, você vai para planetas elevados como os Farga Louca Agora se você faz Papa Karma Você vai para planetas infernais Então as divas dessa forma desde tempos imemoriais Às vezes torna-se mestre, às vezes torna-se servo, às vezes está em Swarga, às vezes está no inferno Então desde tempos sem início, as divas estão vagando nessa condição Mas Bhagavan, ele não sofre em fazer Karma Ele faz passatempos Com essas Lilas, Bhagavan dá alegria para os seus devotos Exatamente como um ser humano, Bhagavan faz atividades Só que o nome dessas atividades de Bhagavan não é Karma, é Lila Então, Baladeva Vidya Bhushanaprabhu, no seu livro Siddhanta Dharpan Ele explica isso de forma minuciosa Todas essas concepções lindas são apresentadas por Sri Baladeva Vidya Bhushanaprabhu Ele explica o que são essas Lilas E ele emerge todos os devotos nesse divino oceano de passatempos do Senhor Sri Satya Vrata Muni Ele lembra dos passatempos de Krishna Como especialmente a da Mandandlila Tem dois tipos de Upasana Mantra Mai Upasana e Swara Sik Upasana Lembrança, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes a esse respeito Mas é só para vocês saberem Que Bhagavan faz passatempos lindíssimos E os devotos se lembram desses passatempos Se você ouvir e depois lembrar desses passatempos Quando você vir de fato a esses passatempos Você será liberado desse modo material Tato Parou Bhavet Esse livro, desculpa, esse verso do Bhagavatam explica Que o Senhor, por sua misericórdia, vem para esse mundo material com seus associados E aparece aqui Com seus associados E também traz a sua própria morada com ele Aqueles que vêm e testemunham esses passatempos Aqueles que escutam falar sobre esses passatempos Aqueles que pensam sobre esses passatempos São liberados dessa condição material Krishna faz esses passatempos como se fosse um ser humano Essas concepções são tão lindas e doces O Bhagavatam é um livro cheio de Tata Siddhanta Conclusões filosóficas Imagina o Sol O Sol é muito brilhoso Cheio de luz Spark Raios do Sol O Sol, ele destrói a neblina Ele dissipa a neblina No inverno, sempre tem neblina, não tem? Só que quando os raios do Sol aparecem Os raios do Sol dissipam toda a neblina Toda a fumaça, entre aspas Então quando a luz chega Ela ilumina todo lugar Todas as direções E o Srimad Bhagavatam é exatamente essa luz solar Que ilumina tudo É a luz, a luz do conhecimento Que ilumina todas as coisas O Srimad Bhagavatam Dá muitos, milhares de exemplos para nós Todos os versos são Vyaskut São versos complicados Versos Então Vyaskut São versos que são de difícil entendimento Mesmo os grandiosos, pôlitas Pessoas eruditas Não conseguem compreender facilmente o significado Nem mesmo o Brahma e os semideuses Às vezes não conseguem compreender esses significados Quais são os verdadeiros significados Desses versos do Srimad Bhagavatam? Tem vários, vários significados Que podem ser derivados Então o que é um Vyaskut? É um verso muito complexo Então o Sri Vyasa Deva Chamou Ganesh Que é o filho de Parvati Parvati Nandana Qual o nome dele? Lambodan Que é Ganesha Barrigudinho Lambodar Aquele que tem uma barriga proeminente Então o Vyasa Deva disse a Ganesha Eu vou ditar pra você o Bhagavatam Por favor escreva Ganesha Falou Ah, não tem mais ninguém pra fazer isso? Você quer que eu seja o seu escrivão? Mas sabe, Vyasa Deva É o próprio Narayana Então o Vyasa Deva disse Ei, Ganesha de... Por favor Então Ganesha não pode fugir Ele falou Olha, tá bom Eu vou escrever Mas não é pra você parar de falar Ei Se você parar de falar o Harikata Eu vou parar de escrever Eu não vou escrever mais E aí Vyasa Deva disse Ah, é Você quer fazer uma competição comigo? Então tá bom Então Ele começou a falar Versos muitíssimo complexos Do Sri Maghagavatam Você só pode escrever um verso Se você entende o significado Como que você vai escrever alguma coisa Que você não entende? Então primeiro Você precisa entender E depois escrever Você precisa entender Aquilo que você está Escrevendo primeiro Antes de De fato escrever Então Por não ter entendido uma coisa Você perdeu sua cabeça E obteve a cabeça de elefante Então toma cuidado Se você De novo Não escrever Um verso direito Aí Você Você vai perder essa cabeça E não vai ter outra pra você Aí ele falou Tá bom Tá bom Então Vyasa Deva começou a falar Ditar o Sri Maghagavatam E Ganesha começou a escrever Ganesha Era muito rápido Ganesha É um seridato Ele é uma pessoa Que tem perfeições místicas Então Vyasa Deva falou Olha como ele está escrevendo bem E rápido Então algumas vezes Vyasa Deva falava Versos muito difíceis Ganesha parava pra pensar E Vyasa Deva já falava Milhões de versos por cima Esse verso que o Prabhupada falou Dadati Tatuavidas Existe um único para Brahma Bhagavan Vrajandrananda na chama Sundara Ele aparece de três formas Três aspectos Brahma Paramatma e Bhagavan Brahma é a efugência O brilho dele Na Gita Nos Upanishads Em vários locais O senhor diz Eu sou essa luz Essa efugência O segundo aspecto É o Paramatma Ou super alma Que está no coração De todos os seres vivos Então O Paramatma está dentro de tudo Inclusive a corda Em que mãe Yashoda Amarrou Balagopala Então como Ela conseguiu amarrar Esse Krishna Que é a suprema A personalidade de Deus Nessa Dambandan Lila Mãe Yashoda Amarrou Krishna Com uma corda pequena Que ela usava Para amarrar O próprio cabelo Ela amarrou A cintura De Balagopala Krishna Krishna ficou testemunhando Os esforços De mãe Yashoda E ele aceitou Ser amarrado E como ela amarrou Krishna Com a corda Do amor Maternal Vatsalya Bhava No Bhagavata Existem Muitos Vyassakutas Ou seja Versos complexos De difícil entendimento Os Panditas Eles adoram Procurar Esses versos difíceis No Bhagavata Então Vyassadeva Falou esses versos Super difíceis E eu vou dar um exemplo Para vocês Então quais são Os significados Desses versos Se cedo de manhã Você se banhar Para onde você vai? Você vai para a Swarga Os planetas Celestiais Aqui Como significa a Swarga Louca Se todos os dias Depois de acordar Você Seguir todas as regras De conduta puras Como tomar banho E tudo mais Você com certeza Vai para a Swarga Louca No mês de Maga No mês de Maga Se uma pessoa Tomar banho No rio sagrado Puro Por um mês Completo Você tem que fazer um voto Para fazer isso No mês de Maga Você vai para a Praia Aga Por exemplo No mês de Vaishaka Ou no mês de Maga Então se você tomar Esse banho No mês de Maga Você vai além de Swarga Sabe para onde você vai? Sathia Louca Para onde Brahmadim mora O que é Parastri? Se você Abraçar a esposa De outra pessoa E tomar banho Com ela Para onde você vai? Você vai para Vai Conta Mas isso é um Viasakuta Esse significado Dá errado É por isso que é complicado Entender Isso O que é Parastri? Canta Significa Na verdade Estri significa mulher Para É elevada Então Você pode Inferir Que é Tomar banho Com a esposa De outra Mas quem é A mais elevada mulher? É Tulase Então quando você Toma banho Com Tulase No seu corpo Ou seja Com o colar De Tulase Aí sim Você vai para Goluka Brindava Então Outro significado Uma pegadinha De essa deva Que eu vou contar Se você tomar banho De manhã Você vai para o inferno Você vai para o inferno Especial E se você se associar Com a esposa De outra pessoa E tomar banho Com ela Você vai Para a vrindava Mas qual é o significado Verdadeiro? Quando você veste Tulase mala Quando você usa Tulase mala Em seu pescoço É isso que a escritura Está dizendo As pessoas que Não usam Tulase mala Depois da morte Eles terão que ir Para o inferno É meu irmão Você precisa usar Tulase mala Em volta do seu pescoço As escrituras Descrevem Uma pessoa Que Obteve nascimento humano Mas não usa Tulase no pescoço Uma pessoa Que não usa Tulase na testa Veja só Até Deus Ali é da idade Usa Tulase na testa Qual é o verso mesmo? Então krishna usa a telaka Em sua testa Em sua testa Vejam Qual é a essência Entre centena? Ou entre centenas? Escutar o que eu estou falando E manter esse harikata No coração Não Aí a minha fala A minha fala será bem sucedida Um colar de cantica Um colar de cantica Um colar de três voltas De contas São considerados a animais Por favor Por favor Por favor, não me levem a mal Não quero ofender Mas eu tenho que dizer a verdade Se você não usar canto em mala Você nasce como um animal Eu não estou sentado aqui Dizendo minhas próprias opiniões Eu não estou dizendo o que eu acho Eu estou dizendo a escritura Não sou eu que estou dizendo É a escritura sagrada que diz Então você agora conseguiu Esse muito raro nascimento humano Mas se você não canta os santos nomes Se você não se abriga aos pés de Gurudeva Sua vida é inútil É em vão É por isso que todo mundo Tem que cantar Harinam Todo mundo tem que cantar Harinam Tem que receber Harinam de Gurudeva Você precisa seguir o comportamento puro Todas as regras Aceitar a iniciação do Guru Então onde nós queimamos os corpos Quando eles morrem? No crematório Mas se você cozinha carne na sua casa Sua casa também vai ser um crematório Vai encher de fantasma e bruxa na sua casa Porque você tornou ela um cemitério Cozinhando carne Então Pelo menos Três vezes por dia Você tem que acender incenso na sua casa E cantar o santo nome Três vezes por dia Então, não esqueçam, quem é a Parastria? A mulher mais elevada é Tula-se-Devi. Para é mais elevado, Estria-mulher, que é Tula-se-Devi. Então, usem o colar de Tula-se-Devi em volta de seus pescoços. É isso que é o significado ao falar o Bhagavad Gita. Você tem que cantar os santos nomes, cante os santos nomes. Vamos continuando a história. Ontem, de forma maravilhosa, nós cantamos. Ontem, nós celebramos de forma tão linda o festival de Nanda Maharaj. E hoje... Para o Nanda Maharaj, Nanda Maharaj no festival, ele deu doces molinhos para as pessoas sem dente. Para eles comerem. Ele deu, sabe, puri, lado, que são doces mais encorpadas. Ele deu para as pessoas crocantes, ele deu para as pessoas mais jovens. E sabe para quem ele deu palanquins? Para quem não conseguia caminhar. Ele deu de presente elefantes para os mais jovens, que podem ter saúde para sentar no elefante e se locomoverem. Ele deu presente para todo mundo. Mas para as pessoas velhas, ele deu palanquins para serem carregados. Aqui no palanquins, você só senta lá relaxado, assim, vai sendo carregado. Você pode comer, beber, enquanto vai sendo carregado. Não precisa se preocupar em se equilibrar. Então, moto é para os jovens, carro é para as velhas. Ele fez uma brincadeira com as palavras, né? Maruti, maruti. Então, o Srila Chakadeva gostou da Mipada, ele contou. Ele disse, ó rei, dessa forma foi que Nanda Maharaja chamou os brahmanas para cantarem os mantras védicos, para fazerem Swastvajna. Para fazerem Swastvajna as coisas em Krishna, as celebrações, as cerimônias de nascimento. Ele deu doação para todo mundo, para os brahmanas, para todos os convidados, para todo mundo. Ele fez uma celebração maravilhosa, maravilhosa. Mas sabe o que Kamsa fez? Ontem, eu parei bem nessa parte da história do Katar. Então, Kamsa tentou tirar a Yogamaya dos braços de Deva aqui. Yogamaya não mostra a sua forma para as pessoas ruins. Por isso, ela se transformou em Mahamaya, diante de Kamsa. Ela apareceu no céu e saiu das garras de Kamsa, chutou ele na cabeça e ficou diante dele. Kamsa era gigantesco, mas mesmo sendo gigantesco, ele caiu. Ela apareceu no céu, então manifestou oito braços com suas armas poderosas. E disse, seu tolo Kamsa, como você acha que poderia me matar? O seu assassino Vishnu já nasceu em outro lugar. Depois disso, o rei Kamsa, no meio da noite, chamou uma... convocou uma reunião de emergência com todos os demônios. Ele disse, o meu assassino Vishnu já nasceu em algum lugar. Todos os amigos demoníacos de Kamsa foram dar conselhos para ele. Primeiro, Kamsa, ele disse... Então, o Mahabharata, ele fala que Duryodhana, ele era mal. Mas o tio dele, Shakuni, era pior ainda. Mamashri! Olha o Meribandji, Meribandji. Já viram o filme do Mahabharata? Mamashri e Meribandji, Meribandji. Era o diálogo entre Duryodhana e o Shakuni. Já lembra do Meribandji, Meribandji? Kamsa ficou pensando, o que eu vou fazer? Todos os servos de Kamsa e seus associados são demoníacos. Eu já contei. Você se associa com o mesmo tipo de pessoa que você é. Ou se você se associa com um determinado tipo de pessoa, você se torna como ela. Então, todos os demônios estavam lá, naquela assembleia de emergência. E começaram a aconselhar Kamsa. Putaná estava presente também. Putaná, ela se aproximou e disse, ó meu irmão Kamsa, por que você está tão preocupada? Eu estou aqui. Nada, nem ninguém poderá te machucar, porque eu estou aqui. Veja, meu irmão Kamsa. Eu vou procurar por toda parte, para saber onde o seu inimigo nasceu. Nesses últimos 14 dias, todas as crianças que nasceram vão matar todos. Então, qual é o certificado de Putaná? Qual que é a qualidade de Putaná? Qual a qualidade de Putaná? Ela era especialista em assassinar bebezinhos e tomar o sangue deles. Ela falou, olha, eu vou cobrir esse espaço de 10 dias antes e depois. Todo bebê que nasceu 10 dias antes, 10 dias depois desse seu suposto assassino Vishnu, eu vou matar. Aí, Kamsa falou, ah, minha irmã, o seu corpo é tão cheiroso que eles não vão deixar você entrar. Sabe, o corpo de Putaná era muito, muito fedorente. Você não pode nem imaginar o fedor de Putaná. Na verdade, os Puranas explicam que, onde quer que ela fosse, o corpo dela fedia tanto, tanto. Que ela contaminava toda a atmosfera. E o corpo dela era lindo. Lindo, né? Bem bonitão. Gigantesco. Lindo e cheiroso, né? Imagina, se ela fosse para uma loja, ela nem encontraria uma roupa do tamanho dela, porque o corpo dela era gigantesco. Ela era muito alta. Então, se uma pessoa come alho e cebola e você se aproxima da pessoa, você vai sentir um cheiro horrível. Porque tudo que você come sai no seu suor. Então, tudo que você come, primeiro você tem que pensar em Deus. Tudo que você come, você tem que aceitar, primeiro, como oferenda para o Senhor. Como remanescentes do Senhor. Porque se você come coisas puras, você vai poder pensar em Krishna. Se você não come coisas puras, como você vai pensar em Krishna e cantar o santo nome? Se a sua mente for ficar pura, você vai poder lembrar de Krishna. Olha, eu sinto muito, mas vocês estão prestes a fazer um voto. Tem muita gente agora seguindo o voto de Navaratri para Devi Maia. Mas por nove dias, não coma alho e cebola. Eu nunca fiz esse voto, mas eu acho que as pessoas fazem esse voto, né? Vocês me contam. É difícil para você seguir o Ekadas, não é? Ah não, eu fico tonto, dá dor de barriga, eu fico doente. Mas por nove dias, nove dias você faz esse tal de Navaratri? Às vezes você fica até sem comer, inclusive? Tem gente que come só... Só cravos, especiarias. Tem gente que come só esse tipo de coisa, só essas especiarias. Então, por favor, me perdoe, eu não quero levar... Não me levei a mal, mas a verdade é que você não consegue liberação fazendo esses votos, tipo no Navaratri. Como você consegue liberação só seguindo o Ekadasi? Pode falar, eu vou seguir Ekadasi Vrata. Faça um voto agora. Eu vou fazer o voto de Ekadasi. Pode falar agora. Apenas através do Ekadasi é que você pode obter felicidade. Não é I will do, não é eu vou fazer. Não, eu faço. Então fala, eu faço. Eu presto minhas reverências para você se você faz Ekadasi. Aqueles que ainda não fazem Ekadasi devem começar a fazer agora. Então, depois de falar tudo isso, Putaná saiu e aí já tinham passado seis dias, seis dias desde o nascimento de Krishna. Calma só, eu estava em pânico, estava planejando várias coisas e tal, e isso fez com que seis dias se passassem. As pessoas fazem uma coisa que se chama Swastipujana, uma celebração do bebezinho. Então, Mãe Ashoda, Mãe Rohini, fizeram uma celebração de banho especial para Krishna. E nessa ocasião, Putaná aproveitou a chance e veio disfarçada de uma donzela celestial. Putaná pensou, se eu for com o meu corpo original, ninguém vai me deixar entrar, porque eu sou feia e fedorenta. Então, ela usando o seu poder místico, ela se disfarçou de uma mulher muito charmosa e bonita. E ela colocou o veneno, Kalkut, no seu próprio seio. Ela parecia bem bonita assim. Olha Putaná aqui, que linda. Era assim mesmo que ela estava, bem bonita, não é? Putaná veio disfarçada de uma bela Devi. Ela veio disfarçada. Os nossos acharas explicam, e eu estou contando só em resumo. Se eu falar só Putaná Mokshanila, levaria três horas, mas eu tenho que terminar em poucos minutos. Então, Putaná veio disfarçada nessa belíssima forma. Ela manifestou uma forma bem linda. Todo mundo que viu a forma dela ficou inebriado com aquela beleza. Ela tinha uma flor de lótus na mão. E ela movimentava a flor de lótus assim, com trejeitos femininos, toda charmosa. Ela movimentava os olhos de forma bem charmosa e delicada. Vendo essa moça, todo mundo ficou pensando, nossa, a própria Lakshmi Devi veio de Krakuta. Porque todo mundo veio ver Krishna. Na verdade, o Shastra explica que isso é em Bhagavan Krishna, o próprio Deus apareceu aqui. E aí, grandes semideuses vieram vê-lo e tomaram forma humana para poder ver Krishna de pertinho. Ninguém impediu Putaná de entrar. Então, as mulheres de Bradha, elas colocam um pote em cima do outro e equilibram na cabeça. Vocês já viram isso? Elas botam um, dois, três, quatro potes de água e equilibram na cabeça sem segurar com as mãos. Elas secam com as mãos livres. Elas equilibram um pote em cima do outro e se equilibram andando docemente. Então, realmente, parecia que ela tinha vindo de Vaikuntha para dar o Darshan. Então, as gopis estavam hipnotizadas pela beleza de Putaná. Porque elas até bateram um pote uma na outra, sabe? E deixaram ela passar. Então, para Brahma Bhagavan Krishna... Brahma Bhagavan tem dois aspectos ao mesmo tempo. Ele é Saravagyata e Mugdata. Então, Brahma Bhagavan, ele sabe de tudo. Só que para uma entidade de viva comum, isso não é possível. Saber e não saber ao mesmo tempo. Você não pode saber e não saber. Mas para Brahma Bhagavan, isso é possível. Ao mesmo tempo, ele é completamente inocente e sabe de tudo. Então, ele tem essa qualidade de ser como um garotinho comum. Mas mesmo sendo um garotinho comum, Balagopalo sabia. Ah, Putaná veio me matar. Ontem, Gokula Chandra Prabhu, ele explicou sobre as razões pelas quais Krishna veio para esse mundo. Ele também contou que a filha do Boli Maharaj, que se chama Ratna Boli, Rolvatna Mala, ao ver a belíssima fórmula de Vamanadeva Bhagavan. Ela desejou amamentá-lo, porque ela o considerou como um pequeno bebê, um filho. Quando ela viu, ele falou, ai, que lindo esse menino, Vamanadeva Bhagavan. Na mente dela, ela pensou, ai, se ele fosse meu filho, eu o amamentaria. E, em sua mente, Vamanadeva Bhagavan concedeu esse desejo a ela. Ele disse, claro, eu concedo. Você vai me amamentar um dia. E aí, Vamanadeva Bhagavan? Depois, ele tomou tudo de Boli Maharaj, inclusive o enviou para Sotaloka. Ratna Mala, vendo essa situação, ficou muito brava com ele. Ele falou, ele é um enganador, um hipócrita. Ele mostrou para o meu pai esse pezinho pequeno. Mas, na hora de aceitar a doação, ele manifestou uma forma gigantesca, do nada. As coisas pequenas cabem nas grandes. Mas, como podem as grandes caberem nas pequenas? O que é maior? O seu pé ou o seu sapato? O que é maior? O seu pé ou o seu sapato? O seu sapato é maior. O pé tem que ser, pelo menos, um pouquinho melhor que o sapato, não é? Se o seu pé for maior que o sapato, você não vai conseguir usar o sapato. Mas, Vamanadeva Bhagavan, ele mostrou no começo para Boli Maharaj, ele falou, ah, eu quero três passinhos de terra. E mostrou os pés pequenos. Tripada, Boli. Três pezinhos de terra. É isso que eu quero como doação. Mas, na hora que ele foi tomar a posse da terra, ele manifestou um pezão gigante. Um tomou a terra toda, o outro foi para a suarga. E os seres humanos têm quantos pés? Dois, né? Dois. Quando você chama uma pessoa, você xinga alguém, você fala, oh, animal de quatro patas. Os animais têm quatro patas. Quanto mais patas uma pessoa tem, um ser tem, mas ele é tolo. Quanto mais patas um ser tem, mais tolo ele é. Esse é um kata, né, que tem presente no Brahmar Gita. Em Mahabá, Varadadi, ela faz esse tipo de uso do sarcasmo, só que de forma muito linda. E aí, de repente, além de fazer essa forma gigantesca, ele manifestou uma terceira perna, do nada. E aí ele pensou, onde eu vou botar essa minha terceira perna? O Bali Maharaj falou, olha, eu já te dei tudo, mas eu não dei a mim mesmo. Portanto, para mim, misericordiosamente, posicione o seu terceiro pé sobre minha cabeça. Esses pés que são raros, até mesmo por semideuses. E aí, Vamanadeva Bhagavan empurrou o Bali Maharaj para Suttalukha, com o seu terceiro pé. Vendo isso, Ratnamala disse, ele é um hipócrita, enganador, traidor. Eu queria amamentá-lo, sim. Mas quer saber? Eu passaria veneno no meu próprio seio para amamentá-lo. Aí Bhagavan disse, eu sou Bhagavan. Ninguém pode matar Bhagavan. Você já ouviu falar que Bhagavan morreu alguma vez? Claro que não. Bhagavan nunca morre. Deus não morre. Então, Vamanadeva Bhagavan disse, Heratnamala, você nunca poderá me matar. Mas certamente eu vou ser amamentado a partir do seu seio. Então, foi por essa razão que nos passatempos infantis de Krishna, ela apareceu na forma de Putana. Isso aí, Bhagavan, ele estava pensando assim, se uma pessoa, uma única vez, abriga-se em mim, eu considero essa pessoa como sendo minha, eu dou abrigo completo a ela. Ele sempre lhe dá uma boa destinação para as pessoas que ele mata. Então, por algum ano de yoga, Maya e a Shodaro Hini tinham ido para fazer alguma outra coisa em outro cômodo da casa. Então, Putana entrou exatamente no quarto onde o bebê Gopala, de seis dias de vida, estava dormindo. Putana simplesmente foi entrando. Ela veio, pegou Krishna no colo e Krishna imediatamente fechou os olhos. Sabe por quê? No Shastra, não está descrito por que Krishna fechou os olhos. Mas, diferentes Padatas dão diferentes razões para o fato de Krishna ter fechado os olhos e dão suas opiniões a respeito disso. Krishna estava dizendo assim, o Shastra está dito que nunca devemos matar uma mulher. Então, como que eu vou matar Putana? Por isso que Krishna fechou os olhos. Outra coisa que ele pensou foi assim. Que destinação eu devo dar a ela? Então, veio disfarçada de mãe. Se você for, de um jeito ou de outro, até o Senhor, Bhagavan te dá tudo. Então, Krishna, de olhos fechados, ficou pensando, pensando, ponderando sobre tudo isso. Que destino eu devo dar para essa Putana? Ela veio disfarçada de mãe para amarrantá-la. Portanto, para onde eu devo enviá-la? Claro, ela tinha veneno no seio. Ela botou o Kali Kut. Mas, mesmo assim, Bhagavan... Ele quis dar o máximo benefício para ela. Então, se você dá uma coisinha de nada para o Senhor, Bhagavan te dá muito mais em troca. Depois, eu vou falar mais sobre esse ponto, durante o Katar. A história de Sodama Vipra. O que o Senhor deu para Sodama Vipra? Conte-me. Sodama Vipra só deu aquele arroz infarto, meio queimado. Ele nem queria dar para o Senhor. Ele botou embaixo do braço para esconder, mas Bhagavan tomou dele. Bhagavan pegou um punhado da mão e comeu. Aí, quando ele ia comer o segundo punhado do Kimin, ele falou, não, 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 Senhor, não. Mas, veja, o que Bhagavan deu para Sodama Vipra em troca? Um gigantesco palácio. Ele deu ou não deu? Claro que deu. Então, se de qualquer forma, você for até o Senhor, Ele é Vantyakalapataru. Ele é uma rávore dos desejos. Qualquer desejo que você tenha, Bhagavan vai se desfazer. Então, Bhagavan estava pensando em relação a Putaná. O que eu vou dar para ela? Então, eu também estava falando sobre Andrishim Radeva Bhagavan. Andrishim Radeva Bhagavan, depois, falou assim para Pralada. Ei, Pralada, qualquer pessoa que vier na sua dinastia vai ser liberada, lembra? Então, Krishna também estava pensando nisso, de olhos fechados. O filho de Pralada é Virutina. O filho de Virutina é Boli Maharaj. E a filha de Boli Maharaj é Aratnamala. E Aratnamala agora nasceu como Putaná. Então, ela não é uma pessoa comum. Krishna, de olhos fechados, ele estava pensando, ponderando o que eu devo fazer com ela? Que fruto eu devo dar para ela? Tem que dar uma coisa incrível. Algo que ninguém tem recebido nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Então, qualquer pessoa que tem um relacionamento com o devoto, Bhagavan fica satisfeito com essa pessoa. Se você tem um relacionamento de qualquer forma com o devoto do Senhor, o Vinhada Prabhupada estava dizendo de um jeito ou de outro, se a gente criar um relacionamento com o devoto do Senhor, Bhagavan dá muitos frutos para nós. Mas se você não tem conexão com o devoto do Senhor, você pode fazer qualquer coisa, só que Bhagavan não vai te dar os frutos. Por isso, sambanda, relacionamento é algo imprescindível. Se você fizer sadhanibhájani com o conhecimento do relacionamento, da relação, Krishna, ele se rende a você. Então, quem dá esse conhecimento do relacionamento para nós? Sambanda, Pradhatta Gurudeva, é o guru, é o mestre espiritual. Então, continuando o nosso kathar. O Sambanda Bhagavan estava de olhinhos fechados, pensando. Krishna também era só uma criancinha fazendo passatempos da forma humana. quando as crianças vêm um desconhecido, eles ficam com medo e eles fecham os olhinhos, assim, assustados. Então, essa também é uma das razões. Existem muitas razões explicadas pelos pandetas porque Krishna fechou os olhos. Mas então, o que que Putana fez? Ela pegou o Balagopala em seu colo e falou, beba o meu leite, mas Krishna não queria beber. Ela tinha vindo com a intenção de matá-lo. Putana, forçosamente, a força, colocou o seio dela na boca de Krishna. Bhagavan disse, bom, agora já não é culpa minha. Ó, Palitas, não me culpem. Foi ela que colocou o seio na minha boca. Aí, o bebê Gopala, com seus lábios macios, macios, tocou o seio de Putana. Quando ele tocou o seio dela, imediatamente o ar vital dela começou a sair do seu corpo. Então, primeiro, ela começou a suar. Suar muito. Me salve, me salve. Bacchau, Bacchau, me salve. Putana retomou a sua forma terrível e gigantesca. Antes, ela estava linda, lembra? Lembra? Aquela forma bela? Mas agora, ela retomou sua forma assustadora, grande, gigante, horrorosa, fedorenta, original. Ela tinha a força de 10 milhões de elefantes. Mas ela não conseguia tirar a Krishna do seu seio. Ela pensou, é melhor eu sair daqui e ir para a Amatura. E aí, Kamsa que está lá, ele vai me ajudar a tirar essa criança do meu peito. E aí, Putana manifestou essa forma gigantesca e começou a voar pelo céu em direção à Amatura. Quando Putana estava voando, Tinha muito vento acontecendo por conta da força do corpo dela. As árvores começaram a se desenraizar. Parecia um grande, não sei como é que chama, um furacão, um furacão. Era aquela demônia voando no céu com o bebezinho Krishna pendurado. Todo mundo olhou e ficou desesperado. E simplesmente ao ouvir falar sobre isso, Mãe Ashoda caiu inconsciente. De uma forma ou de outra, Mãe Rohine Dev conseguiu acalmar Mãe de Ashoda. Putana continuava voando pelo céu em direção à Amatura. Antes de chegar à Amatura, tinha um grande jardim de Kamsa. ela chegou lá no jardim de Kamsa e caiu no chão. Caiu no chão. Aí todas as árvores que estavam lá foram esmagadas. Putana abandonou seu corpo. Ela tinha um corpo gigantesco mesmo, muito gigante. Os rajavatis vieram correndo. O corpo dela era tão grande que eles tiveram que usar escadas para pegar o bebê Gopal lá em cima do seio dela. E ele estava lá deitadinho dormindo tranquilo como se nada tivesse acontecido. Eles resgataram o bebê Gopal e o entregaram de volta para a mãe e Ashoda. Então o que fazer com aquele corpo gigantesco? Eles cortaram aquele corpo em pedacinhos e começaram a queimar os pedaços do corpo dela. Quando eles queimaram o corpo dela um cheiro maravilhoso começou a sair. Parecia um cheiro maravilhoso, muito doce. Essa fragrância se espalhou por toda a brádia. A brádia ficou toda cheirosa. Sabe que os rajavatis quando cortaram o corpo dela e queimaram essa doce fragrância foi saindo. Sabe por quê? Como assim se o corpo dela era fedorento antes? É que quando os lábios de lota de Krishna tocaram o corpo dela tudo que era de ruim saiu e ela passou a ficar cheirosa e fragrante. Então naquele momento Nanda Maharajah ele tinha ido para... Ele não tinha feito o pagamento das taxas impostos para Kamsa desde longo tempo. Mas depois desse ataque ele pensou eu tenho que ir lá pagar as taxas para Kamsa senão ele vai tomar o meu reino de mim e aí como eu vou poder criar meu filho? Nanda Maharajah antes ele não ligava mas depois desse evento ele pensou eu preciso proteger Krishna então esse é o exemplo você tem que... Então tudo que é para o serviço de Gurudeva você tem que proteger então você paga impostos para Gurudeva né? Então por exemplo os sapatos de Gurudeva eles são transcendentais você tem que proteger os pertences de Gurudeva não é assim tipo ah caiu de Gurudeva sabe aquela história do cavalo que as coisas de Gurudeva caíram do cavalo eu não vou pegar de volta? O Guru perguntou para o discípulo cadê minhas roupas? Ah não Gurudeva é que a sua roupa caiu do cavalo e eu não peguei de volta onde que estão minhas roupas? Ah não Gurudeva é que caiu do cavalo então escute-me tudo que pertence ao Guru é transcendental você tem que tomar conta das coisas o discípulo falou tá bom Gurudeva eu não vou mais esquecer eu entendi Gurudeva falou então tá faça uma lista de todos os pertences que eu tenho a roupa o sapato o óculos tudo bonitinho aí antes de ir para o próximo lugar você tem que checar na lista se todos os pertences estão lá tem lá 15 16 itens na lista aí os dois sentaram no cavalo para ir para outro lugar e aí nesse momento o leão começou a rugir o discípulo já saiu correndo com o cavalo e o Guru falou para, para, para depois de um longo tempo o Guru perguntou por que você não parou ele falou ué Gurudeva você me deu a lista com os 15 itens mas o seu nome não estava na lista então eu não tinha que te levar em cima do cavalo por isso que eu não parei para resgatar você nunca sejam assim nunca tudo que pertence ao Bhagavan tudo que pertence ao Guru é transcendental se você não tem esse tipo de mentalidade você nunca vai ter lista firmeza um direcionamento ao Guru tudo que é do Guru é transcendental você nunca deve pensar que o Guru é uma pessoa comum um ser humano comum o próprio Bhagavan disse Acharya Deva Guru Deva é transcendental entenda que Guru Deva é exatamente como Deus grandes personalidades não entendem isso como podem vocês entender mas enfim de qualquer forma o corpo gigantesco de Putana começou a emanar essa doce fragrância e aí nesse dia Nanda Maharaj tinha ido pagar impostos para Kamsa quando ele voltou ele viu que o Brat estava cheio e desse doce cheiro para Javas contaram tudo o que tinha acontecido e Nanda Maharaj tinha ficado em choque ouvindo a história acho que a Deva Rousseau me contou tudo isso sobre como Putana foi liberada e de volta a or e deva e deva Jilabishu Anata Chakravartipada Ele explicou qual foi a destinação obtida por Putana Ela conseguiu uma posição melhor do que Vaikanta Melhor do que Ayoda Melhor do que Eduara Melhor do que Matura Ela foi pra Goloka Ela se tornou uma das servas de Mãe Ashoda Ajudantes, como uma babá Como uma pessoa que cuidava de Balagopá É muito difícil se livrar de atividades pecaminosas É muito difícil Mas veja, Putana Que tentou matar a Bhagavan Olha o que ela conseguiu Existe alguém Bom, Krishna Deu essa melhor destinação pra Putana Existe alguém tão misericordioso quanto ele? Shukadeva Goswami Após descrever essa lila Ele descreveu outros passatempos Ele falou sobre Krishna matou outros demônios Shakatassu Trinavarta E outros Bhagavan foi matando esses demônios Gargacharya Deu fez a cerimônia de dar nomes pra Krishna e Balarama Aí depois disso Krishna fez doces passatempos em Brat Quanto mais falamos Mais difícil fica de terminar Ele fez passatempos como um ser humano Ele começou a roubar manteiga na própria casa Certo dia Mãe Ashoda Tinha preparado uma manteiga bem fresquinha E ela estava Ela tinha colocado a manteiga Num cômodo da casa Bebê Gopala entrou lá E Gopala foi devagarinho assim Pra pegar a manteiga Krishna viu o seu próprio reflexo no pilar E falou Olha um amiguinho Krishna falou Oi amigo Não conta pra ninguém que eu peguei essa manteiga, tá? Não conta pra minha mãe E eu vou te dar um pouquinho também Nesse exato momento Baladeva Prabhu Chamou Mãe Ashoda e falou Olha o que o seu Kaneya está fazendo Bala Gopala pegou um pouquinho de manteiga Botou na boca E também dá Começou a dar pro seu reflexo Mãe Ashoda estava olhando assim por trás Morrendo de rir dele Bebê Gopala olhou pra trás e viu a mãe dele E Ashoda perguntou E Gopala o que você está fazendo? Krishna disse Mãe não fui eu que peguei manteiga Eu não comi manteiga Krishna disse Eu não comi manteiga Quem comeu foi esse menino aqui Que era o reflexo dele no pilar Krishna disse Foi ele que roubou Não fui eu Mãe Ashoda falou Então como que tem manteiga aí no seu bigodinho? Aí Krishna falou Eu falei pra ele Que não era pra comer Que não era pra roubar Eu falei Só que ele não me escutou E ainda me forçou a comer Mãe Foi ele que botou Manteiga no meu lábio Shukadeva contou Vários passar tempos tão doces Quanto esse Krishna sabe tudo Ele é pleno De todos os desejos Mas agora ele estava Dando Mas agora ele estava se comportando como uma criancinha Krishna costumava subir Nas costas das vacas Desculpa Dos bezerros Pra poder ter a altura suficiente Pra puxar a corda que amarrava Os potes de manteiga Mas O bezerro saia correndo Ele ficava pendurado Aí ele tinha que chamar a mãe dele Mãe, mãe Vem me salvar Me tirar daqui Então quantos passatempos doces Krishna faz Se a gente falasse por mil dias Da Krishna Lila Mesmo assim A gente não esgotaria o assunto Então Shukadeva Goswami Falou Parikita Maharaj Krishna fez passatempos belíssimos Em sua infância Então Shukadeva Goswami Continuou dizendo He Maharaj Aparikita Então Gopalo começou a roubar manteiga Na própria casa E depois ele começou a roubar Na casa dos vizinhos Ele ia pra casa dos vizinhos Roubava um pouquinho de manteiga Furtava, né Na casa dos vizinhos Os bezerros ficavam amarrados Ele soltava a corda dos bezerros Quando o dono da casa saia Pra poder resgatar o bezerro solto Que saia correndo Ele aproveitava pra entrar E roubar um pote de manteiga Ou de leite Krishna aproveitava Que o dono da casa não estava E roubava toda a manteiga E iogurte Jogava tudo em todo lugar Ele berriscava os bebês Que estavam dormindo Só pros bebês chorarem Ele fazia muitos passatempos Todo dia ele fazia essas artes E aí todo dia Os vrajavassas vinham reclamar Com a Mãe Achoda Eles iam reclamar Olha, seu Gopal fez isso Seu Gopal fez aquilo Mas antes de Gopal Mas quando Gopal Não ia pra casa deles Eles reclamavam também Ué, Gopal não passou lá em casa hoje? Se ele fosse Eles reclamavam Se ele não fosse Eles reclamavam também Porque os vrajavassas Ficavam esperando Pra ver Krishna Muito felizes Por ver Krishna Então Mãe Achoda Ficava ali Ficava rindo Que história é essa Meu Gopal Ir pra sua casa roubar Não é possível Nanda Maharaj E Brixabana Maharaj Tinham os melhores tipos de vacas Que são chamadas Padma Ganda Gai Padma Ganda É um tipo de vaca Que dá um leite Tão fragrante Quanto o lótus O mais fragrante Que é flor de lótus Só Nanda Maharaj E Brixabana Maharaj Que tem esse tipo de vaca Ninguém mais tem esse tipo de vaca No universo Então Mãe Achoda Pensou Como que meu filho Vai querer ir pra casa De outras pessoas Roubar manteiga E iogurte As Vradiagopis E quando as Vradiagopis Reclamavam sobre Krishna Mãe Achoda Não acreditava Aí as Gopis falaram Ah é A gente vai provar Eu vou pegar Krishna Com a mão na massa No flagra E eu vou levar ele Até Mãe Achoda Pra ela entender Que ele tá fazendo Só que Bhagavan Sabe de tudo Então A Gopi Ela acordou cedinho No Brahma Murta E já começou A bater o iogurte Cantando Então A Gopi pensou Krishna Virar pra minha casa Com certeza O senhor sabe tudo Se você Pensar um pouquinho Que seja nele Ele virar até você Aquela Gopi Tava pensando Gopal Virar pra minha casa E ele vai roubar A minha manteiga Então Ela já preparou A manteiga E falou assim Eu vou botar Um sininho Pra poder pegar Gopala Com a mão na massa Se Krishna Se Krishna Botar a mão aqui dentro Com certeza O sino vai tocar E aí Ela pensou Quando Krishna Botar a mãozinha aqui O sino vai tocar Que nem quando você Pega um Um rato Que toca Alguma coisinha No buraco Então Krishna falou assim Pro sino Sino Eu sei que você Tá aí Mas olha só Eu te dei um local Pra morar eternamente No templo Não foi? Então vamos fazer um trato Krishna disse Se eu não deixar você tocar Você não pode tocar Ok? O sino falou Tá bom É verdade Eu vou te obedecer Aí devagarinho Krishna foi botando a mão Dentro do pote E o sino De fato Não tocou Quando Gopala Viu aquela manteiga Fresquinha Gopala começou A salivar E aí Gopala começou A comer E imediatamente O sino Tocou Por que você Tocou o sino? Ué Prabhu Você falou Que eu não devia tocar Eu não toquei Mas nas escrituras Você mesmo disse Que toda vez Que a deidade come O pujari Tem que tocar O sino Se você não Tocar o sino O vagabão Não vai aceitar Sua oferenda Você estava comendo Por isso Eu tive que tocar Então sempre Que o pujari Oferece comida Para o senhor Ele toca o sino Quem tem Quem tem sino em casa Levanta a mão Então sempre Que você Vai fazer uma oferenda Você tem que tocar o sino Não é? Então Aquela Gopi Pegou Krishna Com a mão na massa Ele falou Vem comigo menino Sua mãe não acredita Eu vou mostrar para ela Pode ver O Gopal Falou assim Ai Mãe Você está segurando A minha mão Tanto tempo Troca de mão Pelo menos Então A Gopi Estava com o rosto Coberto Pelo véu Aquela Gopi Continuou Segurando O Gopal Pela mão E Andando Gopal Quando Ela pediu Para ela trocar De mão Gopal Assumiu a forma Do filho dela E ficou lá Junto com ela Até que Essa Gopi Chegou Com o próprio Filho Na porta De mãe Ashoda Ela Bateu na porta E falou Ashoda Ashoda Vem ver Eu trouxe Eu trouxe O Gopal Você vai ver Que ele roubou Manteiga da minha casa Mãe Ashoda Disse Como assim Gopal está dormindo E Mãe Ashoda Falou Eu acho que Esse é seu filho É seu filho Olha aí Tira o véu Para você ver Quando ela levantou O véu Ela viu Que realmente Era o próprio Filho dela Chorando Mamãe Mamãe A Gopi Ficou chocada Mas eu peguei Gopal Kishor Yashoda Tironand Kishor Gwalupal Sag Ghar Gusyave Gwalupal Sag Ghar Gusyave Sangar Kuntah Ghar Ghar Kuntah A CIDADE NO BRASIL 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 Então, até hoje, até hoje, Ina Dagao, Shiva está lá. Infelizmente, o tempo é muito curto. Então, algumas lílias nós vamos falar, outras não. Existem infinitos passatempos. Chalashukadeva Goswami explica Dambandan Lila Tatua. Djamalarjuna Lila Katara. Os dois filhos de Nala Kovera e Managriva. As divas tornam-se intoxicadas por quatro tipos de coisas. Primeiro, o orgulho da riqueza. Uma pessoa que tem muito dinheiro, pensa que é melhor que os outros. Segundo, a pessoa se orgulha da beleza. A terceira, a pessoa se orgulha da inteligência, que tem muito conhecimento. E quatro, aquelas pessoas que se orgulham do seu auto-nascimento. Então, os três filhos de Nala Kovera, que eram... De Kovera, desculpa. Que eram Nala Kovera e Managriva. Estavam completamente intoxicados, bebendo álcool. E estavam num lago, cercado de mulheres, com apsaras, donzelas serenchiais. Nala Kovera chegou nesse lugar. Vendo Nala Kovera, as apsaras saíram correndo. Mas Nala Kovera e Managriva viram Nala Kovera e se irritaram com ele. Eles estavam bêbados e começaram a xingá-lo e ofendê-lo. Disseram, Ei, seu sábio, o que você está fazendo aqui? Diante disso, Naradarish os amaldiçoou, dizendo, Vocês vão nascer como árvores. Vocês não se moveram ao me ver chegar? Então vão nascer como árvores que não se movem também. Eles pediram perdão para o santo Naradarish. Você sabe que o coração dos santos é macio como a manteiga. É mais macio do que a manteiga. Então o coração dos santos é muito macio. Então nada. Falou, tudo bem. Vocês vão nascer como árvores, mas vão nascer como árvores gêmeas Arjuna. E na Dvaparayuga, Krishna vai aparecer. E vocês vão nascer como essas árvores gêmeas Arjuna, no jardim de Nanda Maharajja. E aí, Shukadeva Goswami começou a descrever esses passatempos infantis de Krishna. Antes, logo de manhã, Mãe Ashoda já estava batendo iogurte. E Mãe Ashoda começou a pensar sobre Gopal. Mãe Ashoda estava batendo iogurte e estava pensando nas lilas, os passatempos do seu bebê Gopal. Aí, de manhã, o bebê Gopal acordou e viu que a mãe dele não estava lá. Então, com uma mão, Gopal segurou aquela corda de bater o leite. E com a outra mão, ele segurou o cabelo de Mãe Ashoda. Mãe Ashoda, ao ouvir Bala Gopal, ela pegou ele no colo e deu de mamar. Então, Mãe Ashoda viu que, enquanto ela amamentava o bebê Gopal, o leite que estava no fogo começou a ferver e transbordar. Porque o leite estava pensando, assim, Mãe Ashoda tem tanto leite no seio dela que Krishna vai beber eternamente e esse leite nunca vai acabar. E a barriga de Krishna é infinitamente enorme. Ele pode beber leite eternamente. O leite pensou, a barriguinha de Krishna nunca vai ficar satisfeito. Então, qual é o sentido da minha vida aqui? Eu não tenho utilidade. Eu não tenho propósito. Por isso, o leite estava se jogando no fogo, transbordando. porque ele pensou, uma vida que não pode ser utilizada em serviço a Krishna é inútil. Mas, Mãe, Ashoda é tão misericordiosa. Ela não quer desperdiçar nada que é para o serviço a Krishna. tudo o que está disponível você deve oferecer a serviço de Bhagavan. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Quando a gente ficava em Mátura com o Gurudeva, premananda pra Boa, nós éramos amigos. A gente ia para o mercado juntos. Eu ia premananda pra Boa. Isso foi em 1982. A gente todo dia ia para o mercado juntos. Naquela época, o templo de Mátura não tinha riqueza, não tinha dinheiro sobrando. Não tinha dinheiro nenhum. Estou fazendo áudio. Estou fazendo áudio. Esse é? Sim. Só me deram. Desculpa, eu tive que prestar atenção ali. Tá, então, às vezes, a gente conseguia três rupias, três rupias, assim, para gastar no mercado de manhã e duas rupias à noite. Então, a gente gastava comprando óleo, maçala, sabdi. A gente só tinha cinco rupias para gastar por dia. Cinco rupias. Então, eu lembro bem. tinha gente que jogava aquele repolho fora no mercado. A gente pegava os repolhos rejeitados, limpava e aproveitava no tempo. E aí, ele falou, mas por que isso? Por que é necessário fazer isso? E ele me deu uma resposta linda. Ele disse assim, as pessoas usam tudo para o serviço de Bhagavan nesse mundo. quem vai usar as coisas podres no serviço de Bhagavan? Todo mundo usa coisa boa para o serviço de Bhagavan, mas quem usaria coisas podres? Só que as coisas podres também precisam ser liberadas. Elas também são divas. A batata, por exemplo, uma batata podre, ela também tem vida. Ela também tem vida, a batata podre. Então, se você usá-la para o serviço de Bhagavan, você vai liberá-la. Então, aquelas que são grandes personalidades, elas querem que todo mundo seja engajado no serviço de Bhagavan. É isso que eu quero dizer. Se eu falar mais, o tempo vai acabar. mas é tão lindo tudo isso. Então, eu aprendi muitas coisas dele nessa vida. Ele é a personificação do serviço, o Premananda Prabhu. Gurudeva ficava tão satisfeito com o serviço dele. Ele é Seva Vigraha. Então, voltando ao assunto, Mãe Ashoda viu que o leite estava dizendo eu não posso ser utilizado no serviço, é melhor eu abandonar a minha vida. Ele estava cometendo suicídio no fogo. Mãe Ashoda disse, ó, leite. Não, eu vou te engajar no serviço de Gopalo, não se preocupe. Mãe Ashoda pensou, Gopalo nem sempre bebe o meu leite. Depois de um tempo, Gopalo com certeza vai pedir por manteiga. Tá dando pra ouvir aí no Facebook? Me avisem, por gentileza. Então, quando eu vou fazer laticínios, não dá pra usar o meu leite do seio. Então, com certeza, eu tenho que usar leite. Aí, Mãe Ashoda tirou o Balagopalo do colo dela. Eu acabei de contar a Putana Mokshanlila. Ela não conseguia tirar Krishna do peito dela de jeito nenhum, a Putana. Lembra? Ela tinha a força de 10 milhões de elefantes, mas não conseguia tirar o bebê Gopalo do peito. Mas agora, com a maior facilidade do mundo, Mãe Ashoda simplesmente tirou o bebê Gopalo do peito e botou ele sentado do lado. Sabe quando uma mãe tá amamentando o bebê e tira ele do peito e bota-se do lado? Então, da mesma forma, Mãe Ashoda, com essa mesma facilidade, tirou o bebê Balagopalo do colo e colocou de ladinho assim. Ela pensou, eu tenho que proteger o leite que tá no fogo. a gente tem que dar atenção para todas as coisas que são utilizadas no serviço ao Bhagavan. Você tem que dar atenção para as coisas que são usadas no serviço ao Bhagavan, muito mais do que o próprio Bhagavan. Esse é o ensinamento aqui. A gente cuida mais das coisas que são para o serviço a ele do que dele mesmo. Então, Mãe Ashoda saiu daquela situação para poder proteger o leite que seria usado ao serviço de Krishna. E o bebê Gopala pensou, quem é mais importante, esse leite aí ou eu? O leite é para mim, não sou eu que sou para o leite. Krishna ficou bravo, pensou, eu vou ensinar uma lição para minha mãe. Gopala pegou uma pedra e ele quebrou a base do pote de barro em que estava o iogurte e um fluxo de iogurte começou a sair do pote por baixo. Aí. Como uma criança, Krishna ficou assim, nossa, que lindo. Esse iogurte ia saindo. Ele nem percebeu que o iogurte molhou os pezinhos dele e Krishna se deu conta que tinha feito besteira e falou, ai, eu tenho que sair daqui senão minha mãe vai me bater. Aí, com os pezinhos molhados de iogurte, ele saiu em direção a outro cômodo da casa onde as manteigas eram guardadas. Lá tinha um pilão. Krishna subiu em cima do pilão com os pezinhos molhados de iogurte e começou a espalhar manteiga pelo chão. ele deu manteiga até para os macacos e para os corvos. Krishna pensou, na minha lila de Rama, Avatar, esses corvos me ajudaram tanto nos meus passatempos. Kak Bushan de Nuramaya me ajudou tanto. Na minha forma de Rama Avatar, os macacos também me ajudaram muito. Eles me ajudaram a construir a ponte para libertar Sita. então eu quero dar um pouquinho de manteiga para eles agora. Aí Gopal deu a manteiga para os corvos e para os macacos. Mãe Ashoda tentou proteger o leite. Aí quando ela voltou, ela viu que o iogurte estava todo espalhado pelo chão. Onde quer que o ladrão vá, ele sempre deixa rastros. Mãe Ashoda viu os passinhos de Krishna e aí ele foi seguindo o rastro dos passinhos de Krishna. E aí Mãe Ashoda pegou uma varinha. Vendo Mãe Ashoda, todos os corvos e macacos saíram correndo ou voando. Aí Krishna pensou Ué, por que que os meus amigos estão indo embora? Krishna olhou para trás e viu a mãe dele com uma varinha. Mãe, não me bate, não me bate, mãe. Aí Krishna pulou do pilão e saiu da casa. Ele pulou pela janela e pensou eu vou correr no meio da rua e minha mãe não vai me pegar. Krishna corria, corria, corria. E Mãe Ashoda corria atrás. Então são esses os passatemos que acontecem entre Bhakta e Bhagavan. Bhagavan é o Senhor Supremo do universo inteiro. Grandes semi-deuses e Brahma oram aos seus pés de lótus. E agora esse mesmo Balagopal estava morrendo de medo da própria mãe, correndo, correndo. Os três mundos têm medo dele, mas agora esse mesmo senhor estava com medo da sua mãe e corria, corria. Ele se considerava um ofensor. Mãe Ashoda estava correndo atrás dele e todas as flores que estavam decorando o seu cabelo foram caindo ao longo do caminho. Mãe Ashoda desculpa, as flores disseram Mãe Ashoda estamos com você e nós te apoiamos. Continue correndo para cacheggar esse Balagopala. Então Mãe Ashoda corria duas vezes mais rápido do que o bebê Gopala. Então ela o pegou por trás. A Lama Sous-titrage Amém. No Padma Purana Sri Satya Vrata Muni, descreve de forma tão linda esse passatempo. Como Gopala corre em Gokula, tão linda essa imagem que surge. Mãe, achou? Krishna disse, mãe, não me bate, mãe. Por que você tá com essa varinha, mãe? Krishna disse, mãe, não tem ladrão na minha dinastia, só na sua. Os ladrões estão na sua dinastia, não na minha. Tinha um ladrão na dinastia de mãe Ashoda. Aí ele disse, na verdade, ladrão tá na sua dinastia, não na minha. Então, mãe Ashoda pegou Gopala. Mesmo Brahma e grande semideuses não podem fazer isso, mas mãe Ashoda pegou Gopala. Depois disso, mãe Ashoda pensou, Gopala não pode sair daqui, de jeito nenhum. Ele tem que aprender. Gopala chorava e chorava. Ele chorava como se fosse a correnteza do Ganga e do Diyamura em seus olhos. Ele estava usando Kaja, esse ungüento preto nos olhos. Então, os olhinhos dele começaram a escorrer assim preto, as lágrimas pretas, como o fluxo do Ganga e do Diyamura. Então, mãe Ashoda pensou, eu não quero que Gopala vá pra nenhum lugar, então é melhor eu amarrá-lo aqui pra ele ficar de castigo. Então, mãe Ashoda tentou amarrá-lo. Toda vez que ela tentava amarrá-lo com a corda que ela usava pra prender o próprio cabelo, ficava faltando dois dedinhos de corda. Primeiro, ela tentou amarrá-lo com a corda de amarrar o cabelo. Aí faltou dois dedos. Ela pediu mais corda pras amigas dela. Aí veio mais corda. Ela unia uma corda, unia com outra corda e outra corda, mas sempre faltavam dois dedinhos. As Gopala disseram, eu tenho que amarrar essa criança. E as Gopala disseram, você não vai conseguir. E a mãe Ashoda disse, mas eu vou conseguir sim. Ela já tava suando, tadinha, suando. Tava suando de tanto esforço. Ao ver esse esforço de mãe Ashoda, o próprio Krishna aceitou ser amarrado. Na verdade, com a primeira corda já era suficiente pra amarrar Krishna. Mas mesmo assim faltavam dois dedos. Sabe por quê? Porque é sadhana e kripa. A prática do devoto e a misericórdia do Senhor. Sadhana significa o seu esforço. E kripa significa a misericórdia do Senhor. Apenas pelo sadhana, você não pode obter nada. Além do sadhana, você tem que ter Bhagavat Kripa, a misericórdia do Senhor. Você não pode obter Bhagavan somente pelos seus próprios esforços. Mas é preciso também da misericórdia do Senhor. Tem várias explicações. Então, por fim, mãe Ashoda conseguiu prender o Bala Gopal no pilão. Os amigos de Krishna tentaram movimentar o pilão pra livrá-lo daquilo. Mas Krishna lembrou dos dois filhos do Kuvira, Nala Kuvira e Manigriva, que tinham nascido na forma de árvores agora. Krishna pensou, eu vou libertá-los. E aí, com esse propósito, Bhagavan fez esse passatempo. Essas árvores gêmeas, Arjuna, Krishna acabou passando entre elas. E o pilão ficou preso entre essas árvores. Então, quando as duas árvores gêmeas caíram, veio um estrondo gigante. E essas duas grandes personalidades divinas saíram de dentro da árvore. Elas então fizeram várias preces, andaram em volta de Krishna, fizeram parígrama. e também voltaram para Guluca e foram embora para seu local de origem. Eles foram para Guluca Vrindava na forma de Snigdha Kanta e Madhu Kanta. E eles estão eternamente glorificando os passatempos de Krishna. Os acharas dizem... Baladeva Prabhu, ele tentou abrir o nó que foi feito por Mayashoda, mas Krishna não permitiu. Só a Nanda Maharaja conseguiu abrir o nó feito por Mayashoda. Então, Krishna, depois disso, foi liberado e tomou praçada. Então, essa Dambanda Lila é descrita por Chukadeva Gossomino Bhagavan. E eu só falei resumidamente. Então, Krishna fez muitíssimos doces passatempos. A morte de Agasura, todas essas lilas foram descritas. Se eu falasse essas lilas, todas de Agasura e Bacastro, não daria tempo. Eu quero falar só mais duas palavrinhas. Depois de falar dessa viagem de Mokshan Lila, Chukadeva Gossomino explicou a Brahma Vimohana Lila. Mesmo Brahma e grandes semideuses que veem esses passatempos belos de Krishna ficam maravilhados. Quem pode compreender os passatempos do Senhor? Quem pode? A morte de Denukasura também foi descrita. O próprio Baladeva Prabhu é que matou o Denukasura. Porque Baladeva é Guru Tattu. O Guru destrói todos os anartas que a gente tem no coração. Essas lilas são muito profundas, mas o nosso tempo é muito curto. Depois disso, o Swayam Bhagavan Krishna, em Vradi, já fez passatempos lindíssimos. Como Venugita Katar, que é descrito por Chukadeva Goswami. Mas veja, antes de acontecer a história do Venugita, os nossos acharas glorificam um passatempo muito lindo. Naradariji Naradariji foi para todos os locais de Vradi. Krishna já tinha nascido, então Narada pensou assim dentro da sua mente. Pensou consigo mesmo. Bom, Krishna nasceu em Vradi. Então, com certeza, a Shakta de Krishna, Srimadradika, também deve ter nascido em algum lugar. Narada passou a procurá-la por toda parte. Até que ele chegou a Raval. Em algumas kalpas, em cada kalpa, a história acontece de forma diferente. Em diferentes puranas, é descrito como Srimadradika apareceu. Por favor, cheguem para frente todos. Então, eu vou contar em resumo esses katas. Nem dá para contar todas as lilas em sequência. Eu não posso ficar sem isso, gente. As lilas de Matriádica são muito, muito lindas. Todos os festival que a gente faz, no Krishna Janmas também, a gente tem que fazer um milhão de vezes mais no contexto do nascimento de Aradarani. Em outras Sampradaias, as pessoas não celebram o aparecimento de Aradarani. Mas, na nossa Galdia Sampradai, a gente tem que celebrar. Você pode me ajudar aqui? Não está mais funcionando? Não, está sem internet para todo mundo. Se você puder fechar aqui para mim, ou se está olhando. Não está mais funcionando. Então, eu vou contar para vocês como ela apareceu. Nanda Maharaja e Bhrishabana Maharaja, eles sempre foram vizinhos. Onde Nanda Maharaja vivesse, Bhrishabana Maharaja era vizinho dele também. Ela sempre sim. Nanda Maharaja e Bhrishabana Maharaja, eles sempre foram vizinhos. Quando o Nanda Maharaja ficava em Nanda Gaon, não precisa nem arrumar não. Vou deixar. Só aguardar mesmo. Então, quando o Nanda Maharaja ficava em Nanda Gaon, Bhrishabana Maharaja ficou em Varshana. Aí, depois... Deixa eu tirar isso daqui, ó. Ele foi de Nanda Gaon para Gokula. E aí, Bhrishabana Maharaja foi de Varshana para Rava. Vradja... Um dos significados dessa palavra, Vradja, é estar sempre movendo. Mover-se constantemente é um dos significados dessa palavra, Vradja Vasi. Porque quando o pasto terminava para os Vradja Vasis, eles pegavam suas vacas e bezerros e iam para outro lugar. Então, nessa calpa, nesse presente dia de Brahma, Shri Matirádica apareceu em Ravan, no Yamuna. Mas em outras calpas, Shri Matirádica apareceu em Varshana, no Bhrishabana Kur. Em outras calpas, Shri Matirádica apareceu de um lótus. Em outras calpas, ela apareceu do fogo. Em outras, ela aparece de um ovo dourado. O Shastra descreve cada uma dessas diferentes aparições de Shri Matirádara. No Radar Ridoya Purana, é descrito como em diferentes dias de Brahma, Shri Matirádica aparece de formas diferentes. São lindos esses passatempos de Shri Matirádica. Mas o Gurudeva disse que nessa era, especificamente, ela apareceu onde? Em Raval. Nesse dia, nesse lugar, Raval, o Yamuna foi bem pertinho. Antes, o Gurudeva falou que Mãe Ajuda ficava apavorada quando Krishna brincava com a faca. Às vezes, ele segurava na parte afiada da faca e Mãe Ajuda ficava apavorada. Só um adendo da tradução. Então... Naradarishi? Naradarishi? Portanto... Pensou, Shri Matirádica com certeza apareceu aqui em Raval. Então, Breshabana Maharaj, logo cedinho, de manhã, foi se banhar no Yamuna. O Senhor Supremo, Shri Krishna, tem uma potência suprema. E onde quer que ele esteja, ela está também. Quando ela apareceu, estava a precisar aparecer, o planeta Terra, a natureza ficou toda ornamentada. Para receber essa potência do Senhor. Nesse momento, o ambiente estava muito lindo, a natureza estava linda. Então, Breshabana Maharaj foi se banhar nesse kunda e uma brisa bem fresquinha estava soprando. A natureza toda decorada, a Priti Bedevi manifestando tudo de forma tão linda. Ela estava como que vestida e decorada. Todas as árvores estavam cheias de frutas e flores, desabrochadas. Todas as frutas das árvores estavam quase beijando a terra. As abelhas estavam zumbindo perto das suas colmeias e doces fragrâncias fluíam. O pavão e a pavô cantavam e dançavam. Jamuna Deva também se manifestou de forma linda. A água do Jamuna estava tão linda e pura. Tinha vários tipos de pássaros aquáticos rondando o Jamuna, sobrevoando o Jamuna. O pássaro Kuku estava só cantando. E todas as flores do Jamuna estavam naturalmente desabrochando. De uma vez só, todas as estações se manifestaram. Seis tipos de estações apareceram ao mesmo tempo. Elas apareceram nas duas margens do rio. Isso não é exagero e nem imaginação. Tem gente que fala, ah Maharaja, o que você está dizendo? Isso aí é só linguagem poética. Mas não, não é. Na verdade, isso tudo é verdade. É real, é verdade. É a realidade. Porque tudo se manifesta a partir de Shri Matarika. Shri Krishna tem sempre a sua potência interna. É Hladini Shakti Swarupini. Então eu nem preciso explicar mais porque tudo estava tão maravilhoso nesse momento da aparição dela. O Jamuna estava manifestado de forma tão linda, tão doce, tão maravilhosa. e no centro da flor. O Jamuna, de um mar de péssimo, é um mar de péssimo. E o Jamuna, de um mar de péssimo, mergulhou uma vez, duas vezes. Na terceira vez, quando ele saiu da água, ele viu uma belíssima flor de lótus com muitas pétalas. E no centro da flor tinha uma garotinha, uma bebezinha. Uma bebezinha recém-nascida, nua Ela só tinha um cinto em volta da sua cinturinha Ela estava sorrindo, sorrindo Em algumas capas, a materádica nasce com os olhos fechados Mas em outras, ela nasce com os olhos abertos Em cada capa, o Harikata é diferente E, então, no capa, significa um dia de Brahma Cada dia de Brahma, as histórias acontecem de formas diferentes Então, em algumas capas, a materádica aparece com os olhos fechados Porque quando a materádica vem do mundo espiritual para cá Antes de vir, ela disse Quando eu aparecer, eu quero que a primeira coisa que eu enxergar seja você, Krishna Eu não quero ver nada antes de ver você É por isso que ela aparece com os olhos fechados Então, o que Simatradica estava fazendo? Ela era uma bebezinha recém-nascida E ela estava segurando, estava chupando o dedãozinho do pé dela Segurando o pezinho e chupando o dedão do pé Ela estava chupando o próprio dedão do pé Que linda essa forma de Srimatradica Esse verso também se aplica a Krishna Então, dessa forma, a Srimatradica Manifestou uma forma tão linda, tão linda, tão doce, tão maravilhosa E a infugência, o brilho do seu corpo iluminava as quatro direções A complexão dela é como a do ouro derretido O corpo tão brilhante, tão maravilhoso, divino Essa luz maravilhosa iluminava todas as direções Assim, Bishabana Maharaj viu essa bebezinha linda, linda A pegou em seu colo Amém 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 Então, é dito que Shematerada que é como a lua nova que vem do coração de Brishabana Maharati. Imediatamente, quando ele apegou, todo o corpo dele começou a tremer. E oito sintomas de êxtase espiritual, Romantia Kampajru, apareceram, lágrimas, tremor, perspiração. Porque ela é maravilhosa, não é nada exagerado aqui, não. Ela é a própria Hiladini Shakta Suarubimi, a personificação da potência interna, da bem-aventurança do Senhor Supremo. É óbvio que esse tipo de bava apareceria ao abraçar Shemateradeka. É óbvio. Então, Brishabana Maharati a pegou no colo e a entregou no colo da própria esposa dele, Kirtida Devi. Kirtida, a mãe de Shematerade que tem esse nome, porque ela dá fama e glória para todo mundo. Por isso o nome dela é Kirtida, fama e glória. E Jashodá, Jashodá é aquele que dá Jash, ou seja, fama a todos, reconhecimento. E Kirtida, ela dá esse tipo de glória. E o nome é Bharshaná, o local que é cheio de chuva do amor divino. Mãe Kirtida Sundari, estava cheia de bava. E exatamente nesse momento, Naradarishi chegou. Naradarishi veio e falou assim. Quando Naradarishi chegou, Brishabana Maharaj o honrou. Ele deu uma asa num acento para ele e falou. Naradarishi disse, ei Brishabana Maharaj, para quando você tem um filho que nasceu nessa casa? Brishabana Maharaj pensou, nossa, eu acabei de receber essa bebezinha linda, como eu posso dizer? Aí ele falou, ah, sim, eu tenho um filho. E ele mostrou o Shuridama. Naradar falou, não, não, eu quero saber se você tem uma filha. Você tem uma filha? Brishabana Maharaj é muito simples, né? Tem uma natureza simples. E ele falou, ah, sim, sim, tenho uma filha. Aí, Brishabana Maharaj pegou a bebezinha e entregou para Naradarishi. Naradarishi viu a maravilhosa Shimaterada que ficou cheia de bava. O que eu posso dizer sobre o que ele sentiu? O dever do Sado, sabe o que o Sado tem que fazer? O Sado vem para dar bênçãos. Os fastevachian. Naradarishi falou, bom, eu quero dar bênçãos para seu bebezinha. Traga os ingredientes para essa bênção. Os fastevachian, com arroz, roli, noz de betel e tudo mais, gordãozinho vermelho. Vou chamar o Maharaj foi lá dentro para coletar todos os ingredientes para o fastevachian. E aí, de repente, todas as oito saques, amigas principais de shimateradika, Lalita, Vishakaranga, Devi, Sudevi, Champakalata e todas as manjaris também apareceram. E mesmo o shimateradika se manifestou como nessa forma de uma jovenzinha. Lalita, Devi, disse, ei, Narada, Devi, Narada, por que você está parado aí? Faça preces para essa shimateradika. Então, rapidamente, Narada cantou o Radha Kripakatakshabajanam. E aí, de repente, o que você está parado aí? O que você está parado? Se A CIDADE NOISE 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 A CIDADE NOISE